Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia a todos. Venho à tribuna para fazer breves comentários sobre as eleições deste domingo. Primeiro, cumprimento os colegas deputados estaduais que foram eleitos prefeitos. O deputado Roberto Costa, que foi eleito prefeito de Bacabal. O deputado Rafael Leitor, que foi eleito prefeito de Timon. O deputado Juscelino, que foi eleito prefeito de Santa Luzia. Que tenham êxito nas missões e que possam fazer um bom trabalho à frente dessas cidades. Cumprimento também aqueles que participaram e não obtiveram êxito. O jogo democrático é assim. Às vezes se ganha e às vezes se perde. Quero dizer que, enquanto deputado do Solidariedade, ficamos satisfeitos com o desempenho do nosso partido do Estado. Partido que eu já me filei há poucos meses. Depois teremos números mais precisos dos mandatos conquistados. Destacaria a eleição de São Luís, que foi, como todos nós sabemos, vencida pelo atual prefeito Eduardo Braide. A quem saúdo e desejo que faça um excelente mandato a favor da nossa cidade. Vemos a participação da candidata do partido, do Solidariedade, a Flávia, que na minha avaliação fez uma bela campanha propositiva e, portanto, deixamos aí uma semente plantada de uma candidatura que tratou todos os concorrentes com respeito, mas que se propôs a discutir São Luís. E, dentre tantas vitórias importantes que tivemos pelo Maranhão, vários municípios onde vencemos a eleição, posso fazer referência à Vargem Grande, onde o prefeito Carlinhos Barros demonstrou sua força. E o Preto foi eleito prefeito, com uma larga maioria, assim como o Parnarama, o Juvenal foi eleito com o decisivo apoio do prefeito Ramidinho Silveira. Destaco a reeleição do prefeito Toca Serra, lá na cidade de Pedro do Rosário, do prefeito Paulo Curió, em Turilândia, enfim, vários amigos aliados que fazem um bom trabalho, que foram eleitos e reeleitos. E faço e pontuo de forma especial a eleição do André da Halpinete, com o vice-prefeito agora eleito, Paulo Lobato, na cidade de Pinheiro, numa demonstração de que a população de Pinheiro cansou de dois modelos ultrapassados e resolveu escolher um cidadão empresário, bem-sucedido, nascido em Pinheiro, no povoado de Pacas, e que construiu uma bela trajetória como empresário, e agora foi eleito prefeito da principal cidade da Baixada Maranhense. E foi uma luta árdua, uma luta dura, uma luta contra duas máquinas, a máquina da prefeitura e a máquina do governo do Estado, que, faltando, depois de dois anos ausente do município, o governador resolveu aparecer lá, colocando asfalto nas ruas. Espero que as obras não tenham sido interrompidas no sábado e que continuem agora, após a eleição, até para não ficar caracterizado aquilo que nós suspeitamos que eram obras meramente eleitoreiras, como é do feitio do governador. Mas, apesar das máquinas, o povo fez a sua escolha livremente. O prefeito eleito André da Halpinete vai ter a oportunidade de reconstruir Pinheiro e contará com o nosso apoio. Assim como da senadora Ana Paula e de todos aqueles que, de forma entusiasmada, participaram daquela campanha. Enfim, amigos, nós passamos mais uma vez por eleições municipais, graças a Deus, que transcorreu com poucos problemas, com poucos incidentes. E finalizo esse pronunciamento elogiando e ressaltando o papel da justiça eleitoral. Quando a justiça eleitoral aparece pouco no pleito, significa que ela está fazendo bem feito o seu papel. Então, registro aqui com muita alegria a forma equilibrada, como o Tribunal Regional Eleitoral e todas as comarcas se comportaram. E faço esse reconhecimento através do presidente, Desmarcador José Gonçalo, que com o seu equilíbrio soube liderar a justiça eleitoral e fazer com que o pleito acontecesse de forma natural e que as pessoas pudessem escolher livremente. Enfim, são esses os comentários sobre as eleições. E agora vamos começar a pensar e a projetar o que vai acontecer após as eleições municipais, porque elas deixaram muitas lições. inclusive para quem achava, para aqueles que achavam que iam conseguir ganhar na grande maioria dos municípios e alguns tiveram decepções, mas isso é um assunto para tratar no próximo pronunciamento. Muito obrigado.